Olá pessoal, então vamos fazer um pequeno tutorial sobre os planos de cor para vocês poderem executar essa estampa de cor em CMYK em uma camiseta. A princípio a gente vai fazer essa ilustração, então eu abri essa imagem aqui que eu já mostrei em sala para vocês poderem perceber os layers, como que eles vão ficando. Em cada etapa da composição, então vocês vão tentar fazer uma coisa como essa, tenho certeza que vão conseguir, opa tem uma imagem perdida ali, vocês percebam que aqui temos essas sobreposições que geram as outras cores, então como fazer isso? Então para quem não se lembra, eu vou abrir uma nova imagem e vou fazer aqui a composição para vocês poderem entender. Então eu vou abrir uma imagem aqui, vou abrir essa imagem aqui, Cameron Dias. Bom, primeiro de tudo vocês tem que tirar o cadeado aqui do background nesse canto direito, clicando duas vezes no layer, ok. Daí vocês vão duplicar esse layer, esse layer pode ser duplicado clicando com o botão direito do mouse aqui, ou também puxando esse layer com o ALT e OPTION apertado, a tecla ALT e OPTION no MAC. Você puxa assim, já abre duas setinhas ali e arrasta. Você tem que duplicar quatro vezes para ter cada um dos planos. Então você vai renomear clicando duas vezes, dá dois cliques magenta, dois cliques amarelo, dois cliques preto. Isso vai facilitar na hora de mudar os planos. Lembre-se que vocês vão ter que fazer isso para várias imagens, não é só para essa. No caso aqui eu estou usando uma imagem só, vocês devem usar mais de uma imagem para gerar o efeito de sobreposição. Como eu coloquei aqui em um outro exemplo também. Se você olhar aqui nesse plano, nessa ilustração, são várias imagens diferentes sobrepostas. Estão vendo? Então o interessante é essa diferença em imagens. Quanto mais as imagens forem diferentes, melhor vai dar o efeito da transparência e da sobreposição. Bom, voltando. Bom, nesse aqui você vai selecionar o Cyan, vem em Image ou Imagem, Ajustes, em seguida vem em Channel Mixer ou Misturador de Canais. Vai abrir essa janela. Como essa imagem está em RGB, na verdade o melhor para o exercício é que vocês transformem em CMYK. Então vou voltar e vou aqui em Image Mode e vou transformá-la em CMYK. Dá para... Don't merge, tá? Para deixar os layers separados mesmo. Merge é quando ele vai juntar os layers. Dá OK. Dá para fazer com RGB também, se quiser, tá? Eu faço mais em CMYK mesmo. Vocês podem fazer uma experiência caso queiram, tá bom? Então, selecionado o Cyan, venho em Image, Imagem, Ajustes. Daí venho em Channel Mixer ou Misturador de Canais. Clico aqui. Como esse é o canal do Cyan, eu vou deixar Cyan 100%. Daí eu mudo aqui para Magenta. Vou deixar zero, porque esse é o canal do Cyan. Vocês estão vendo que ele já tirou o canal do Cyan. Agora eu vou deixar zero aqui no amarelo. E por último, vou deixar zero no preto. Aqui temos o canal inteiro de Cyan. Vou só tirar ele para fazer o próximo. Magenta. Image Ajustes. Misturador de Canais. Agora, como eu estou no Magenta, aqui vai ser zero no Cyan. Daí agora o Magenta deixa sem normal, porque é o canal dele. Yellow, vamos deixar zero. E por último, o preto. Vamos deixar zero também. Em alguns casos, dá para deixar o preto. Vocês vejam aqui nessa configuração como ficou bonito o Magenta com o preto. Fica bom, né? Mas aqui vamos fazer o jeito clássico, né? Depois vocês vão experimentando conforme a vontade e a estética que vocês estão usando. Temos aqui já os dois canais. O Cyan e o Magenta. Vamos desclicar o olhinho. Vamos fazer o amarelo agora. Imagem Ajustes. Chanel Mixer. Sempre o mesmo processo. Como é o amarelo, o Cyan vai estar zero. O Magenta também vai estar zero. O amarelo vou deixar sem normal. Não mexo em nada. O preto vou deixar zero. Fiz o canal do amarelo. E agora vamos fazer o canal do preto. Imagem Ajustes. Chanel Mixer. Cyan vai ser zero. Esse é o canal do preto. Magenta vai ser zero também. Yellow. Zero. E está aí. O preto. Vamos deixar sem mesmo. Está aí o canal. Agora para gedrar o efeito de sobreposição. Vocês devem selecionar os layers. E colocar aqui ao invés de normal. Colocar Multiply. Que daí ele vai mesclar. Vamos ter que fazer isso em cada camada. Multiply. Multiply. E por último. Multiply também. O que aconteceu? Vocês viram que todas essas imagens estão multipliadas. E voltou a imagem original. Agora o que vai acontecer. Conforme você vai mexendo nos planos. Porque já está Multiply. Olha o que vai acontecer. Vai aparecer. O efeito gráfico. Aqui o amarelo. E vou deslocar o preto também. As vezes você pode tirar um dos canais. Fica legal também. Interessante. Vocês não precisam usar todos os canais visualizando. Porque na verdade vocês vão fazer o exercício. Vocês vão usar talvez dois canais de uma imagem. Então digamos que eu usei esse daqui. Usei esse. E agora eu vou sobrepor uma nova imagem. Que também. Vocês teriam que fazer todo esse processo de novo. Em cada imagem que vocês colocarem. Então eu vou abrir uma nova imagem aqui. Vou pegar. Vou pegar aquela paisagem que a gente abriu hoje. Na aula. Vou dar um. Comando. Ou Ctrl A para selecionar tudo. Comando C para copiar. Daí eu venho aqui para a imagem que a gente está fazendo. E dou um comando V. V. Está aí a imagem. Né. Essa imagem é a mesma coisa. Para você fazer o processo. Teria que duplicar ela quatro vezes. Né. Ó. Vou duplicar ela. Aqui. Estou clicando no Alt Option para duplicar. Vou pôr aqui esse. Entendam que vocês não precisam usar todos os layers. Vocês vão mesclando. Entendeu. Eu estou fazendo tudo aqui para vocês pegarem bem o processo. E poderem ver bem como que é. É. Mas na hora de compor. É diferente. Então. Vou pegar aqui o Cyan. Deu uma coisa. Imagem. Ajustes. Chanel Mixer. E vou tirar o Magenta. Né. Vou tirar o Yellow. Veja. Agora eu vou colocar ele aqui. Multiply. E vou deixar. Vou tirar esses outros aqui. E vou deixar o Magenta. Ó. Aqui já começa a surgir o efeito. Lembrem que vocês também podem duplicar algumas imagens. Ou podem fazer alguma. Algum espelhamento. Fica bonito também. Eu vou aumentar aqui ó. O rosto dela para ela encaixar aqui. Eu vou abrir uma outra imagem aqui só para vocês verem o que dá para fazer. Eu vou abrir uma imagem aqui. Que é de uma ilustração também que eu fiz. Que é uma ilustração Cpunk. Então vamos pegar aqui. Tampo mesa. Vou pegar essa foto aqui. Ó. Ela já está com o fundo recortado. Tem essa foto. Eu vou duplicar ela aqui. Fazer a duplicação né. Sempre esse processo ó. Duplica. Daí faz. Vou fazer o do amarelo aqui. Só para a gente ver como que vai ficar. E vou jogar esse amarelo para lá. Então vou pegar aqui. Imagem ajustes. Chanel mixer. Ah. Essa está em RGB. Vou deixar em RGB só para ver como que que dá. Vou deixar zero aqui. Vou deixar o blue também. Zero. Só estamos com o canal do vermelho. Vou dar um comando A ou ctrl A. Comando C para copiar. Vou voltar lá nela. Vou dar um comando V aqui. Ela veio meio grande né. Sempre diminuir com o shift né. Comando T. Ou ctrl T. É. O vermelho do RGB apareceu aqui ó. Eu ainda prefiro fazer com CMYK. Eu gosto mais né. Vou voltar lá e vou pegar o. O. O CMYK aqui. O. O que ele está aqui agora. O. 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 Vou transformar ela em CMYK aqui em cima, Image Mode, CMYK, e vai fazer umas perguntinhas, não tem problema, vou duplicar o Layer, Alt Option apertado, arrasta, ó, não tá deixando, aí, tem que clicar bem em cima e puxar, eu vou fazer só o amarelo, tá, pra vocês poderem entender, Image, Ajustes, Channel Mixer, como esse é o canal do amarelo, vamos deixar zero Oceano, zero magenta, amarelo vamos deixar como tá, preto, vamos deixar zero, ó, esse é só o canal, vou tirar os outros, o canal do amarelo, vou dar agora um comando A ou Ctrl A pra selecionar tudo, comando C ou Ctrl C pra copiar, volto lá pra minha imagem original e jogo aqui, Ctrl V, tá um pouquinho maior, né, porque essa imagem é uma resolução alta, ele já vê aqui o amarelo, e aqui você já consegue construir, dá pra dar um Multiply nele aqui também, ó, ele vai mesclar mais ainda, sem o Multiply, às vezes dá vontade de deixar sem, né, esse aqui até ficou bom sem, eu vou duplicar esse Layer, e agora eu vou espelhar ele aqui, ó, em Imagem, não é, Edit, onde que é espelhamento mesmo, mas, Edit, Transform, é, Flip Horizontal, ó lá, eu puxo pra cá, ó, aqui eu já construído, eu posso colocar o olho dela aqui, eu posso ir mudando a ordem dos Layers, né, como eu ainda não dei Multiply nesses dois, ela acabou ficando pra cima, mas ó, fica legal o olho dela ali, né, então é mais ou menos assim, pessoal, espero que vocês consigam selecionar as imagens, lembrem-se que são temas, vocês podem pegar vários tipos de tema, pode ser paisagem, pode ser obras de arte, procurem pelo Gustave Doré, pelo Dieter, Albrecht Dieter, artista do Renascimento alemão, o Doré é um gravurista francês incrível, que ilustrou Divina Comédia, é, Don Quixote, fez várias coisas que dá também pra sobrepor, entrem no site do Karnovski e tentem buscar uma inspiração pra esse trabalho, livros, enciclopédias antigas com ilustrações, então sobrepor, espelhar imagens, a ideia é gerar uma estampa usando planos de cor SEMIC que vai ser aplicada depois numa camiseta, depois você vai pegar tudo isso que você fez e vai definir aqui como tem essa camiseta, ó, vai colocar na estampa, na camiseta inteira, ou vai colocar só numa parte, enfim, daí vocês vão poder ver, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham entendido qualquer coisa, a gente se fala na PUC. Um abraço, até mais.